A sessão solene em homenagem aos 60 anos de fundação da Petróleo Brasileiro SA, a Petrobras, foi realizada no plenário do Senado Federal e presidida pelo senador Renan Calheiros. A presidente Graça Foster afirmou em seu discurso que a Petrobras vai continuar investindo nas refinarias do Nordeste. Essa Petrobras que vai estar refinando 3,6 milhões de barris de petróleo por dia e que irá construir sim a Prêmio 1 e a Prêmio 2 no Ceará e no Maranhão. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, leu a mensagem da presidente Dilma em homenagem aos 60 anos da empresa. Que venham muitas outras décadas desta extraordinária parceria entre a Petrobras e o povo brasileiro. Cumprimentos a esta empresa que é o orgulho nacional. Muito obrigado. Obrigado.